Salve, boa noite, meu nome é Hermínio Fernando, eu sou aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A cultura racional é um conhecimento unificado, aonde todos são estudantes e nunca uma pessoa saberá mais do que o todo. Uma das diferenças entre o estudante e o leitor, é que o leitor ele simplesmente decora, o leitor ele consegue decorar, ele é um papagaio, e o estudante é aquele que sintetiza, é aquele que recebe informação, aquela informação passa por dentro dele e ele a transmite de acordo com aquilo que está dentro dele. Essa é uma das grandes diferenças entre ser um leitor simplesmente por curiosidade e ser um estudante. O estudante ele sente a leitura, porque o sentimento é o que traz conhecimento, como diz dentro da cultura racional. E dentro da cultura racional não existe um pedestal. A partir do momento que você se torna um leitor de cultura racional, você é mais o João, o José, o Hermínio, todos os seus atos são referidos a estudantes de cultura racional. É uma responsabilidade muito grande se assumir como um estudante de cultura racional, porque você nunca mais vai ser visto como uma pessoa, você vai ser visto como parte de um todo, de um algo muito maior. E se nem ele, o racional superior da Terra, Manoel Jacinto Coelho, se nem ele se colocou em cima de um pedestal, se achou melhor que ninguém, era humilde do mais humildes, quem somos nós, estudantes de cultura racional, deformados, degenerados, buscando chegar, nos ligar à fase racional, para querer algum tipo de destaque, para querer algum tipo de diferenciação. Estamos todos aprendendo aqui. A cultura racional não é seita, porque se nós fôssemos seita, nosso conhecimento seria um segredo. E pelo contrário, qualquer um que pergunte algo para nós, nós esclarecemos dentro da nossa capacidade de entendimento. Seita é aquilo que é conhecimento fechado, só conhece quem faz parte. Cultura racional é público. Todos, está ao alcance de todos conhecer cultura racional. Tanto é que nós divulgamos, temos prospectos. Jamais cultura racional poderia ser uma seita, tendo prospecto e tendo divulgação nas ruas. Também não somos doutrina, porque não estamos aqui para moldar a cabeça de ninguém, nem a personalidade de ninguém. Cada um tem o seu comando, tem a sua personalidade. A cultura racional não exige isso. Também não somos casa de pregação, porque, como eu disse, não tem ninguém que saiba mais totalmente do que o outro. Estamos aqui apenas compartilhando o livro que todos nós estudamos. Tudo aquilo que é dito aqui em cima, que é retirado dos livros, todos temos acesso. Uns vêm mais cedo, outros mais tarde. de acordo com a sua experiência e o seu entendimento, está tudo ao alcance de todos. Como eu disse aqui uma outra vez, a obra está pronta e acabada. Tudo aquilo que existe de cultura racional já foi escrito, já foi deixado pelo Mestre. E todos podem alcançar o mesmo nível. E quando todos alcançarem o mesmo nível e chegarem à fase racional, a Terra será um parais racional, porque todos estarão ligados e equilibrados na energia racional. Muito obrigado. Salve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.